Antigas cartas guardadas, que o tempo amarelou É lembrança do passado, que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade, do tempo do nosso amor Hoje é o risco de tinta, relendo meu pensamento Cada letra é um suspiro, que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade, no livro do sofrimento O mensageiro canário, fechou o sonho e morreu Até a florzinha da carta, o seu perfume perdeu Só ficou a parcida, até das juras que você escreveu Do nosso amor é o que resta, as esperanças perdidas Não vejo mais teu sorriso, que alegrava minha vida Só leio as palavras tristes, das velhas cartas esquecidas Não vejo mais teu sorriso, que alegrava minha vida